É, oi pra você de novo, eu sou o Noylan Dessa vez eu vim fazer mais um vídeo, só que esse vídeo eu não tô muito feliz Se você é inscrito no canal, você já sabe que uma semana atrás eu postei um vídeo falando sobre Que o meu canal tinha sido hackeado Nessa situação, chegou muita gente nova no canal E essa, muito dessa galera começou a desconfiar de mim Falando que eu não tinha sido hackeado Que eu tinha privado os vídeos do meu canal E queria ganhar alguma coisa em cima disso Sendo que eu não ganhei nada em cima disso, literalmente nada E o questionamento desse pessoal aí foi o seguinte Noylan, se você foi realmente hackeado Porque todos os vídeos do seu canal estão em privado Tá bom, já chega Eu não vou mais ficar explicando pra vocês o que aconteceu E eu não devo satisfação da minha vida pra ninguém A não ser meus pais E não são eles que estão me cobrando isso Mas eu sei porque eu me sinto na obrigação De fazer um vídeo explicando pra vocês E mostrando provas Se bem que eu não preciso provar nada pra ninguém Que meu canal realmente foi hackeado Então nesse vídeo eu vou te provar Que meu canal foi realmente hackeado E eu espero que depois disso você vá lá no último vídeo E apague seu comentário Se você por acaso fez algum comentário lá Falando que eu realmente não tinha sido hackeado Beleza, primeiramente eu queria mostrar uma print pra vocês Que vai estar aparecendo na tela enquanto eu falo, tá ok? Essa print não vai ter nada editado Muita gente estava falando que era Photoshop Mas não é Ela mostra de onde e todas as vezes que meu canal É acessado nos últimos dias, né? E quando eu entrei pra ver Tinha as opções que era a minha cidade Tá aí Brasília E por mais ou menos onde eu moro Só que se você for olhar aí Tem alguma coisa diferente Alguém acessou o meu canal Lá de Rio das Ostras No Rio de Janeiro Mas pera aí cara Eu não moro em Brasília Como é que ele acessou de lá Tem alguma coisa estranha E eu também postei no meu Facebook Alguns dias atrás Uma print Que eu vou estar mostrando aqui agora na tela Ela é uma print Que eu mostro claramente O que eu disse que aconteceu Lá naquele último vídeo Eu fui no meu gerenciador de vídeos E tem uma print aí Do meu canal Com nenhum vídeo E o vídeo que eu falei pra vocês Que ele tinha postado Tá aí Como usar script no LoL Sendo que eu nunca iria postar um vídeo desse Mas aí você pode até me falar Beleza Noelan Você foi hackeado Mas por que que os vídeos estão no seu canal? Cara Eu conversei com o YouTube Eu corri atrás E felizmente Como eu falei com eles Tipo um dia Dois dias depois De ter postado aquele vídeo Ou seja Aproximadamente uns 5 ou 4 dias depois Dos vídeos terem sido Excluídos Eles conseguiram recuperar os vídeos pra mim Mas depois que os vídeos foram recuperados E ficaram emprivados novamente no meu canal Muita gente foi lá nas playlists E achou que eu tava mentindo Eu sei que essas são algumas provas incontestáveis Mas eu sei que ainda vai ter muita gente Que vai reclamar e falar que é tudo mentira Pra esclarecer isso bem mais pra vocês Eu vou estar deixando aqui na descrição O download de um arquivo Com todas as prints da minha conversa com o YouTube Pra vocês verem que realmente O YouTube recuperou os vídeos pra mim Eu realmente fui hackeado E se não fosse pelo YouTube O cara que me ajudou no caso Do suporte Os vídeos não estariam agora no canal Se você for também lá no Analytics do canal Que é do Social Blade Que mostra tudo que As views do canal Como é que vai crescendo Tem aquele tipo infográfico assim Que vai subindo assim Mostrando o tanto de views que eu faço por mês Você vai ver que teve uma queda muito grande E depois teve uma subida de novo Isso acontece porque os vídeos foram realmente excluídos Só que agora eles já foram totalmente recuperados Se você em algum momento pensou Que eu estivesse mentindo pra você Mesmo naquele vídeo eu tendo deixado provas Mesmo nesse vídeo eu esteja te explicando Cara, eu sinto muito Não tem nada mais que eu posso fazer por você Eu realmente, eu ia na polícia Porque eu tenho o IP do cara Que eu não consigo descobrir onde ele mora Mas a polícia se for atrás dele descobre Mas eu cheguei a alguma conclusão Eu perguntei pra algumas pessoas Muitos disseram pra ir na polícia Só que eu tomei uma própria decisão Eu não vou querer ir na polícia Porque provavelmente como eu já disse O cara que fez isso Na verdade cara não Ele deve ser um moleque de 12, 13 anos Invejoso pra caramba Ou seja, ele tem pais Ele tem uma família E se eu fizer isso Não é ele que vai responder Quem vai responder são os pais deles E sabe cara Tipo, seus pais te amam E mesmo que você cometa uma burrada São eles que vão pagar por você Então Serve até de dica Pensa duas vezes Antes de você fazer alguma coisa Porque Eles vão ficar tristes Eles vão ter que pagar Pelo que você fez Assim como se eu levasse esse negócio a sério Eu podia processar o pai do cara Eu poderia ir na polícia também E eles iam tomar as próprias providências Eu quero que você divulgue esse vídeo Pro máximo de gente que você conseguir Até porque o canal Até porque o YouTube Tá fazendo uma limpa de inscritos aí Ele tá desativando contas inativas E aí Tá perdendo um monte de inscritos Eu mesmo já perdi Seiscentos inscritos Que é coisa pra caramba Deve ser tipo que Um porcento Não Um porcento é muita coisa Mas é muita coisa cara Tipo assim Seiscentos pessoas É que Um dia se inscreveram no canal Porque eu nunca usei Bot no meu canal E isso eu posso ter certeza E também porque Muitas das pessoas Que são inscritas no canal Precisam ficar sabendo O que que aconteceu E caso você não tenha É Acompanhado a história Tenha pegado ela da metade Da metade Pro finalzinho Eu vou estar deixando aqui na descrição Um link Do vídeo Que eu Explico O que que aconteceu Que é nesse vídeo Que o pessoal achou Que era mentira E depois Tudo vai ficar mais claro Quando você assistir aquele vídeo E assistir esse Você vai acreditar em mim Com certeza Então só lembrando Like favorito Me segue nas minhas redes sociais Que tá aqui embaixo Se você ainda duvida de mim Clica no link aqui na descrição Tá a minha conversa com O YouTube Que é No caso que foi por e-mail Os ticketzinhos lá Eu fui mandando e-mail pra eles Eles me mandavam e-mail de volta E a gente acabou Chegando numa solução E resolvemos o problema Muito obrigado Se você me mandou Alguma mensagem Eu com certeza li No Skype Twitter Facebook Cara Todas essas redes sociais Estão aí na descrição Mas Antes desse vídeo aqui Muita gente mandou mensagem E isso foi tipo Muito importante pra mim Eu vou continuar com o canal Próxima semana Já tem vídeo novo E eu espero que vocês Colaborem mais do que nunca Tá pessoal Desculpa por tudo O canal já tá protegido Por todo transtorno Por um monte de avisos Que eu tô passando pra vocês E vocês tem que acompanhar E divulgar E a gente se vê No próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON